Se a vida é um loop, eu me perdi Tô preso em um GIF Full HD 1080p O botão de play é como um repeat Não vou me prender Vem viver passado, futuros perdidos cancelados Sempre caindo nos velhos vícios afetos, inimitados Submetidos ao estado mínimo, extraídos para lucro maço Mãos invisíveis sufocam e matam Talvez o que eu falo não esteja claro Tem pouca gente pra muito gato Exaltando mitos, vendendo ativos Pequinhos na tela e cobrindo os fatos E o presente, reprodução do passado Eterno débito que ainda não foi pago A veia aberta ainda sangra Todo rejeito acumulado Mas se ele que atrasa o lado A gente corre Sigo a corrida vez Mesmo sem pop Não me sufoca que vem mais de onde tá vindo Eu sigo livre e vou livrando igual Tarcise Sem afim contra degraus Era o primeiro passo Efedrine e aflição Coração no maço Eu tenho os pés no chão Cabeça no espaço E trabalho com tesão Sem isso eu não faço Eu canto vidas Blues em lá menor A blusa no canto do quarto A tua punda é bem maior que a minha dor Odeio quando cê questiona o meu suor E fala que eu corro muito sem saber aonde eu vou, filho Eu tenho um som com teu nome que bate sempre aqui O brilho do teu olho me traz de volta a vida Cê embaçando o espelho enquanto senta a filha Cê sente que ruim pra caralho de ficar sem ti Eu tô mudando de século, vou mudar umas idas Volto com o brilho de um quase a pato a gargantilha As ruas gritam meu nome, esquiva as armadilhas E engatilho o papo reto em cima das batidas A minha sítia é uma ilha, bem E o mar de tubarões separando o meu sonho de mim Cê acha que eu vou durar muito vivendo assim? Não nasci pra falar, eu nasci pra fazer Não nasci pra esperar, eu tô na de agir Eu escrevi um testamento, coisas que eu nem sei As ruas por onde eu ando, esperam mais de mim Eu prometi um carro novo para o meu DJ Eu tô na de largar o emprego e viver só disso E a rua do meu bairro areia movediça E se foda os inimigos eu sei que eu sou bom nisso Se eu pôr o peito no front eles vão morrer em vice E eles falam que é loucura fazer o que faço Eu tenho coração na massa e hoje eu narro drama Eu continuo o artilheiro dos campos de barro E o meu plano de carreira é vinte e quanta grama Tá tudo bem ó, só mais um turno no campo minado Nove na peita no campo descalço Jogando rima nos cantos do pai Que fuma não ficar bem? Aliou? Cheio. 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 Cheio é veio? Obrigado.